Equipe Rocket, eu devia saber que eram vocês três! Eu ordeno que devolvam essas pokebolas! Enfermeira Joyce só recebe ordens do médico! Vamos pegar nossas pokebolas e voar! Por que foi isso que o doutor mandou? Sailor, eu escolho você! Vai! Silvio, vai! Não deixe a Equipe Rocket fugir! Que beleza, estamos mais agressivos do que nunca!